Oi gente, antes de começar esse vídeo, eu vou falar o conteúdo desse vídeo, eu quero apresentar pra vocês o meu amigo Fábio do canal Como Fazer Dinheiro Lá ele ensina como você pode ganhar dinheiro através de opções binárias, ele é um trader profissional E se você gosta de fazer investimentos de alto risco, se aventurar por aí nessa vida, investimento em bolsa, investimento em ações, então você vai gostar do canal dele Na semana que vem eu vou fazer um vídeo especial somente sobre isso, sobre opções binárias, então eu vou falar um pouquinho mais sobre esse mundo de investimentos Então se inscreve nesse canal pra não perder, se inscreve no canal do Fábio também, vou deixar todos os contatos dele na descrição desse vídeo Então agora dá só uma olhada como é que é ser um trader profissional Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio, pra quem não me conhece, eu sou trader profissional Mais sobre esse estilo de vida, pouco mais como que eu faço meus ganhos, tenho meus resultados Fique à vontade pra estar acessando o link aqui embaixo, vou estar deixando o link da corretora que eu opero E agora vamos para o vídeo Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a Amanda Souza, Amanda Dutra Souza do JobnoCalfofo.com Sejam muito bem-vindos ao meu Cafofinho Nesse vídeo eu vou falar uma coisa que todo mundo gosta, desconto Quem não gosta de desconto não é mesmo Black Friday hoje em dia está mais pra black fraud, né, do que tudo Mas no marketing digital, Black Friday não podia faltar, não é mesmo? Então nesse vídeo eu vou falar os melhores cursos que tem aí no mercado por um desconto muito bom Então fica até o final desse vídeo também porque tem os meus bônus É claro, né, ó A Amanda Zinha aqui tem bônus muito legais, tá bom? Então eu vou explicar o que cada um, pra que cada um serve, para quem é destinado Eita, meu computador quase caiu E também os seus respectivos descontoens, ok? Começando pelo meu queridinho do core Do core, olha, bem aqui no job do core É o VMA, ou seja, viver melhor agora Foi o primeiro curso que eu fiz desse mundo digital E eu amei E agora ele está na versão 2.0 Que está show, menina, tá? Show de bola, sério mesmo Se você não viu, eu vou deixar aqui Será que é aqui? E também vou deixar o link na descrição de todos os cursos que está aqui Que eu vou falar aqui, tá bom? Para que serve o VMA? Para quem é destinado? É pra você aprender a criar a sua estrutura online A sua estrutura completa Ou seja, a fanpage, o seu canal no YouTube O seu blog e a sua lista de e-mail E ainda assim, aprender estratégias pra vender através deles Gravei um vídeo por dentro, mostrando por dentro do Viver Melhor Agora Vou deixar aqui na descrição também Então, pra quem quer ser afiliado à autoridade E quer ter o seu projeto principal Quer ter o seu nome ali E aprender ainda também a mexer com redes sociais Com o Instagram, com o WhatsApp Lá no VMA tem tudo isso E ainda tem bônus incríveis, incríveis mesmo E também essa semana aí Ao longo desses dias aí, no mês de novembro Vai sair o módulo pra você aprender a fazer mini sites também Então o curso vai ficar completíssimo E vai sair um outro módulo também com o marido dela O Josué Que ele vai falar sobre vendas em até 24 horas Como você pode fazer vendas em até 24 horas Sendo um afiliado iniciante Gostou? Eu também gostei O preço do Viver Melhor Agora é R$ 497,00 O que já é um preço bem legal Comparado a cursos que você vê aí no mercado fora, né? Físico, fisicamente Pra você ir até o lugar e fazer o curso É muito caro É mais de R$ 1.000,00 Mais de R$ 1.000,00 e pouco R$ 500,00 Não é lá aquelas coisas de barato Mas assim, dá pra pagar, não é mesmo? Então no Black Friday tá saindo R$ 227,00 Ok? Vamos para o próximo então Que é o Viver de YouTube Que também é da Carinhoto E que também fiz E que também amei O Viver de YouTube É pra você alavancar o seu canal Ou é pra você que quer aprender A fazer vendas através do YouTube Ou pra você que quer aprender A ganhar dinheiro através do YouTube Sem aparecer Ou aparecendo Enfim No link que eu vou deixar aqui na descrição E no primeiro comentário desse vídeo E também no card se der Você pode clicar lá na página do Viver de YouTube E você vai ver a transformação Que a Karine fez no canal dela Que ela conseguiu fazer Então tipo, hoje ela tem mais de 50 mil inscritos Acho que é 60 mil, 70 mil Não lembro direito Ela tem Ela fez o canal dela bombar de uma forma Que vocês não tem ideia E também ela consegue ganhar Faturar mais de 10 mil reais Só pelo YouTube Que agora eu acho que é bem mais, né? Mas tudo bem O curso Viver de YouTube Normalmente está por R$ 397,00 Mas nesse mês de Black Friday Ele vai sair por R$ 147,00 Tá quase de graça Juro mesmo Pelo tanto de conteúdo incrível que tem lá Juro O próximo é um novo lançamento da Karine Otto Gente, só tô falando da Karine Otto Porque olha, ela é fera Juro mesmo Chama Viver de Lançamentos É o novo lançamento da Karine Otto É um novo curso que ela criou Nesses dias aí pra trás E em 15 dias dá pra você estudar E ir colocando em prática Pra você aprender a lançar O seu próprio produto digital E ninguém melhor do que ela, né? Pra explicar isso pra você Pra passar esse conteúdo pra você Na real, ela já tem 4 cursos online Então ela é experte E ela sabe do que ela está falando O Viver de Lançamento Costuma custar R$ 397,00 Mas nesse mês está por R$ 227,00 Tá muito baratinho também Agora pausa, puxa a bada Esse like, minha gente Pelo amor de Deus Deixa o seu like nesse vídeo Se você já tá gostando do conteúdo Porque nos próximos vídeos Eu vou trazer vídeos Mostrando por dentro De todos esses cursos E mostrando por dentro De outros cursos também Que eu vou falar aqui Beleza? Então se inscreve nesse canal Pra não perder também O próximo curso também é da Cariniotto É o último da Cariniotto Que eu vou falar aqui É o Fábrica de Laços e Tiaras Que é num nicho de artesanato Esses outros 3 cursos É do nicho de ganhar dinheiro online De marketing digital e tal E esse é de artesanato Então você vai aprender A fazer lindos laços e tiaras Lindos laços e tiaras E ainda ela ensina a vender A comercializar Esse tipo de artesanato E lógico A ter o seu próprio negócio Com isso Ele... Ele... O preço de mercado dele É R$197 Mas nesse mês de Black Friday Vai ficar por R$97 Então se você conhece Alguém que gosta E ama fazer artesanato Pra vender Ou somente pra hobby mesmo Passa esse link Passa esse curso pra ela Porque olha Essa pessoa vai amar Sério mesmo A Carina é uma amante De artesanatos Assim como é de marketing digital Então ela sabe do que ela tá falando também Porque já faz anos e anos e anos Que ela vem trabalhando com isso E com marketing digital, tá? Bom, e o último curso Que eu vou falar aqui nesse vídeo Porque eu vou fazer outros vídeos De Black Friday também ainda esse mês É o Celpa Gente, gente, gente Um minuto de silêncio para o Celpa Amém Gente, sério Esse curso é incrível Incrível É o melhor curso de SEO Para afiliados que eu já vi Nesse Brasil O Celpa É um curso exclusivo Onde o Martinho Ele explica técnicas de SEO Avançados Do início Do básico Até o avançado Pra você que não sabe nada Até pra você que sabe alguma coisa SEO pra sites Pro seu site Pro seu blog Pro seu mini site Enfim Pra sites em geral E pra que isso? SEO é pra você ranquear Nas primeiras páginas do Google Então ele vai ensinar Todas as técnicas Que ele já viveu Que ele já vivenciou E ele frisa muito isso no curso Durante o curso Eu já tô quase na metade do curso Quase não Já passei da metade do curso E ele frisa muito isso De que foi técnicas Que ele aprovou De que ele testou e aprovou E funcionaram pra ele Então Funciona pra muita gente Muitos alunos também E o Celpa Tem muitos diferenciais Ele tem um portal exclusivo Onde você pode Acionar alguns serviços Tem uma comunidade Tem uma comunidade só pra alunos E tem afiliação Só pra alunos Então não é qualquer um Que pode se afiliar E promover o Celpa Tá meus amores É só quem compra o curso E faz o curso Que tem direito A afiliação E o Celpa também Vai ganhar desconto Ele é um curso Que normalmente custa 1.700 1.500 Então do dia 20 Até o dia 24 de novembro Vai estar com 40% de desconto Então pra você ser avisado Você tem que se inscrever No link que eu vou deixar Aqui embaixo na descrição Se você Que hora é essa De tocar telefone Minha gente Enfim Então pra você ser avisado De quando vai sair Esses 40% de desconto Você tem que se inscrever Colocar o seu nome E seu e-mail No link que eu vou deixar Aqui embaixo na descrição Ok Por enquanto Esses são os cursos Que eu quis passar hoje Nesse vídeo Que é os 4 da Karine Otto E o Celpa Tem outros também Tem umas novidades Vindo por aí no canal E no blog Tem os cursos Do marido da Karine também Que eu vou deixar Pra fazer em outro vídeo Porque vai ser Muito legal Que eu estou muito ansiosa Também Para as novidades Que estão por vir Lembrando que esse mês É tudo muito barato Então aproveita Se você quiser adquirir Vários cursos Pode adquirir todos Mas não vai fazer Tudo ao mesmo tempo Tá bom? Lembre-se Overdose de informação Tá meu anjo E é claro Se você adquirir Qualquer um desses cursos Através do meu link De afiliado Você vai ganhar Bônus exclusivos E especiais Ai que show Os meus bônus Estão mudando um pouco Eu estou readequando Os meus bônus Então o que você vai ganhar De bônus meu Você sempre vai ganhar O meu suporte É claro Porque eu só indico E só promovo Cursos que eu fiz E que eu já olhei E que eu sei Que é muito bom Então você sempre vai ter O meu suporte Pro que você precisar O segundo bônus É um checklist Com critérios de ranqueamento Que você tem que ter Que você tem que Tomar cuidado Pra colocar um vídeo E subir no vídeo No YouTube O terceiro bônus É uma playlist Com várias entrevistas Que eu fiz Com vários empreendedores Muito legais Muito de sucesso O outro bônus Ai gente Eu vou dar pra você Nada mais Nada menos Do que o curso Perfil poderoso Você vai poder Adquirir esse curso Por um real Apenas Você comprando Qualquer um Desses cursos Que eu falei Aqui nesse vídeo Você tem direito Tem acesso Ao perfil poderoso Por um real Tá bom Mas é só Nesse mês de Black Friday Então se você quiser Mexe os palitinhos Aí meu amor Mexe os palitinhos Aí no cartão de crédito Pra você conseguir Tá bom E tem um outro bônus Que tá chegando aí Muito legal Também Só que eu vou Atualizar a página De meus bônus Lá no meu site No meu blog Então fica de olho No meu blog Na página de bônus Do meu blog Que eu vou deixar Lá todas as informações Tá bom Aqui eu falei por cima Mas todas as regras Estão lá no meu blog Então eu vou deixar A página aqui embaixo Também Tá bom Então é isso Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo Se você gostou Já deixa o seu like Se você não deu o like ainda Se inscreve nesse canal Maravilhoso Um beijo pra você Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau